O cowboy norte-americano Monte Roberts, também conhecido como o encantador de cavalos, foi uma das grandes atrações da última exposição nacional do marchador em Belo Horizonte. E de fato ele encantou a todos com suas apresentações. Você vai ver agora a segunda e última parte da reportagem especial em que Monte Roberts fala sobre a famosa técnica de doma racional, não violenta, que ele inventou. Hoje o cowboy mostra o que fazer quando o animal não quer atravessar um córrego ou um rio, por exemplo. Ele teve que usar muita habilidade para dominar uma égua sem qualquer treinamento. Na reportagem anterior conhecemos a fundo a técnica de Monte Roberts. Hoje a gente conhece mais alguns truques do cowboy norte-americano. Em uma outra demonstração, o encantador de cavalos que já vendeu mais de 6 milhões de livros e iniciou mais de 20 mil animais, revela que além de conhecimento, tem também muita paciência. Com uma lona no redondel, Monte simula um pequeno riacho e um lago maior. O marchador assustado não aceita passar por cima do azul desconhecido, tem medo. Aos poucos Monte insiste. Uma, duas, três vezes. Até o animal ficar mais à vontade, parar de dar coice. Uma reação natural, quando surge o perigo. Primeiro no riachinho, no canto do redondel. Depois, ainda no cabresto, Monte tenta levar o cavalo ao lago. Com paciência e técnica, o marchador entende que o lago feito com a lona não traz risco. Confiante e já sem um cabresto, segue Monte tranquilamente. Impressionante, né? Bom garoto, diz Robbins. Qual o método utilizado pelo encantador de cavalos para se comunicar com os animais? O Monte Robert está aqui, bem na entrada do redondel. Ele nem imagina que vai encontrar lá dentro, no picadeiro, um dos maiores desafios da sua carreira como domador de cavalos. Esse desafio, ou melhor, essa égua, vai dividir com ele daqui a pouco a atenção do público. A égua Ortiga da Caduceu esbanjou energia. Parecia mais uma entre as milhares que Monte Robert já domou. Mas, logo no início, e Monte já percebe que não seria nada fácil aplicar a técnica join-up. Nada de ficar quieta, Ortiga não aceita os primeiros contatos. Não responde bem ao charreteamento. Nessa hora, fica claro a dificuldade do encantador de cavalos para completar a apresentação. Monte diz que essa égua está entre as cinco mais difíceis que ele já encontrou no redondel. O que é mais perigoso e mais difícil da minha vida é um horse chamado Bold and Brave. E eu ainda estou trabalhando. E eu tenho agora cinco meses, mas ele é um horse de corrida, e ele está rodando uma vez, e ele está ganhando. E agora nós ainda estamos trabalhando, porque ainda tem problemas, mas é fantástico. E eu pergunto para o telefone ligar, para dizer que ele vai rodar de novo e que ele vai ganhar de novo. Então, eu estou muito feliz. Bold and Brave. Com um pouco de paciência, a técnica supera o instinto. E em cerca de 40 minutos, coisa que em uma doma bruta tradicional levaria dois meses, Monte consegue pôr a cela e o cavaleiro em cima. O primeiro na vida da égua Ortiga da Caduceu. Domar um animal, mesmo para quem faz isso todo dia, é sempre um risco. Então, pergunto a Roberts se ele já se machucou seriamente em uma apresentação. Muito pouca doença, muito pouca doença, muito pouca doença. Eu me derrubo aqui no chin, uma vez, e eu me derrubo essa thumb uma vez. E, sim, pouca coisas, mas não coisas seriam. Meu pai foi o seriam, que estava a seriam doce do meu corpo antes que eu era 12 anos. Monte explica que animais nunca antes domados podem mesmo reagir assim. E mesmo depois de passar mal bocados com a égua, faz questão de elogiar a raça manga larga marchador. Termino a entrevista, mas Monte Roberts, o cowboy norte-americano, pede para que eu faça mais uma pergunta. Quer falar sobre o Brasil e deixa uma mensagem emocionante para todos os criadores da raça. É que o Brasil é o primeiro país norte-americano que disse para mim, vamos lá, vamos ver o que você pode fazer. Nós queremos ver, e eu amei com o Brasil, porque os outros países não dizem isso. Oh, sim, Inglaterra, Alemanha e Austra, e um pouco nos Estados Unidos. Mas o Brasil é o primeiro país norte-americano. Eu amo o Brasil. O Brasil é 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 o Brasil.